Muito bem Cobra, nós estamos aqui em uma residência que fica na rua Primavera no Jardim Novo Horizonte em Rolândia. E olha só o que nós vamos trazer para vocês hoje aqui no programa. Bom, todo mundo tem dentro de casa coisas normais. No quarto uma cama, uma cômoda, um guarda-roupa. Mas esta pessoa que nós vamos conhecer agora, ele guarda caixões dentro de casa, dentro do quarto. Olha só, é ele, né? O nosso amigo Adriano Geraldo. Adriano Geraldo, está dentro do caixão aí, Adriano, o que é isso, rapaz? É, acostumou um pouco, né? Já vai acostumando? Já vai acostumando. Vamos conversar com você agora aqui então, Adriano. O Adriano, na verdade, ele foi agente funerário, já foi agente funerário, né, Adriano? 29 anos. 29 anos, mas parou com funerária, né? Parei. Só que não conseguiu parar com esse... Porque para você se transformou em um hobby construir caixões. Isso, é uma coisa que eu gosto desde pequeno. Desde quando eu tinha 14 anos, quando você trabalha em funerária, foi em 84. E naquela época fazia, né? Caixões, fazia aquele de forro ainda, aquele roxo, né? Aí eu estou parado, operei e está com nove meses. Aí eu não tenho nada para fazer, vou fazer umas coisas que eu gosto. E você guarda os caixões aqui dentro de casa? Dentro de casa. Quer dizer, então, não é para comércio, seria um hobby que você tem. Não, não é para comércio, não. Mas já alguém já interessou nele, já. Porque eu tenho uns amigos que tem funerária, né? Aí já mandei as fotos e tal, eles interessaram, né? Ficaram interessados. Interessados e até vão vir buscar. Mas você não deixa isso aqui vazio nunca? Não, não. Se eu vender um, eu já faço outro. Tem que ter um caixão aqui dentro. Se eu vender dois, eu faço três. Um sempre fica, vai que eu preciso dele daqui. Normalmente você está com quantos caixões dentro aqui da sua casa? Com cinco. Cinco caixões? Cinco. Cinco urnas. E você faz de todo tipo, né? Todo estilo. Só que essa aqui, ó, ela não existe aqui na região. Essa aqui não existe. Ela é toda de vidro. Qual é o diferencial dela aqui? Que ela é vidro lateral. Vidro lateral. Põe um corpo ali dentro, né? Você arruma a flor virada para o vidro e a renda fica entre o vidro e a flor. E o corpo fica assim, não exposto todo, né? Mas dá para você ver por fora. Pelo vidro. Pelo vidro. E para você é normal, então? Você está, entrou dentro de casa, olhou para os caixões, é como se fosse qualquer outro móvel. Portanto, essa porta aqui fica aberta, não fecha ela. Fica aberta direto. O corredor aqui é escuro, vou lá para o quarto, ver televisão na sala, lá para o quarto, mas não fecha ela. À noite, quando você sai, por exemplo, para ir para a sala, tudo escuro, você passa aqui e não tem problema nenhum. Normal. É a mesma coisa de um guarda-roupa isso aqui, uma cama. Você nunca viu nada de errado, nenhum barulho? Nada, nada. Eu, se eu pudesse, eu falo para a mulher, eu falo para um cada cômodo de casa. Um em cada cômodo? Um em cada cômodo. Só que amanhã não deixa, né? Tem que ter muita coragem, né? Nada, isso é... Eu acho bonito. Você acha bonito? Eu acho. Tá certo. E você, na sua vida de agente funerário, trabalhando de funerária, você tem, assim, um fato que te chamou atenção nesse tempo todo aí, desde os 14 anos? Coisa assim que assustasse essas coisas, não, né? Só uma coisa que a gente ficava meio ressabiado e tal, quando tinha um acidente e envolvia criança no meio. Aí é uma coisa que chocava a gente, né? Agora, demais, essas coisas de assombração, essas coisas, já a gente escutava barulho, assim, tal, dentro do microtério, as coisas, mas normal. Você nunca ligou para isso? Não. Não, não. Não tem medo de assombração? De jeito nenhum. Você tem um local ali que você trabalha, que você confecciona os caixões? É, ali eu fiz só uma bancada simples, né? Que eu faço manual, não tenho maquinário nenhum. O único que eu tenho é a tico-tico e a furadeira. E o serrote. E você pretende continuar com esse trabalho por muito tempo? É, porque agora eu estou parado, não estou trabalhando, tem que fazer alguma coisa para não ocupar a cabeça, né? Eu gosto disso aqui, então vou fazer isso aqui. Quem quiser comprar... Eu vou fazer o meu ainda também. Vai fazer o seu ainda? Nossa, bem diferente. Está preparando? Vou fazer ainda. Como é que vai ser o seu canchão? Não, vai ser quadradão assim, mas diferente. Outro modelo, no caso. Bem confortável. É, mais confortável um pouquinho, né? Porque esse aqui é bom já. Não, vai ser quadradão.